Eu entrego todos os meus pensamentos, eu te peço Senhor Jesus, como eu entreguei, eu te peço a que o Senhor santifique os meus pensamentos, que o Senhor não me monta do meu coração Senhor, para que o povo Jesus, ser verdadeiro instrumento em suas mãos, por isso eu te peço agora Jesus.